Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Gleice Rezende, a sua professora de inglês. E nada melhor do que nessa quarentena a gente fazer coisas úteis, como ler e estudar. E que tal estudar inglês? Eu tô aqui pra tirar uma dúvida muito frequente entre os alunos sobre futuro com going to. Em inglês, para falar do futuro, nós podemos usar o will, o presente progressivo, como futuro. E podemos usar o going to. E eu percebo muitas vezes que quando os alunos vão escrever uma redação falando do futuro, usando o going to, eles esquecem de um auxiliar que tem que existir quando você usa o going to. É o nosso famoso e querido verbo to be, que vai ser am, is ou are. Se você é iniciante e não sabe muita coisa, você precisa começar sabendo as palavras básicas. Por exemplo, você sabe quais são os pronomes em inglês? O que são pronomes? São aquelas palavras que substituem o nome. Então, por exemplo, tanto faz eu falar Maria ou ela, Pedro ou ele, você e eu. Eu poderia trocar por nós. Eu poderia falar que Joana e Mário é eles. E por aí vai. São palavras super simples de aprender. Que é, vou colocar aqui pra você. I, eu. You, você. He, ele. She, ela. It. É ele ou ela, pra coisas ou animais. We, nós. You, vocês. E they, eles ou elas. Dependendo de quem você fala, esse auxílio do going to, que é o verbo to be, vai ter a pessoa específica. Por exemplo, o am é específico pra why. Eu costumo brincar com os meus alunos e falar assim, que eu sou tão importante, que eu tenho o verbo to be só pra mim. I am. O am só vou usar com why. E pra he, she e it, eu vou usar o is. E pras pessoas do plural, que é nós, vós, eles ou elas, que é we, you e they. Eu vou usar o are. Então, veja bem. Na estrutura gramatical, se eu for escrever a fórmula, pra quem gosta de fórmulas, é assim. Eu preciso do verbo to be, que é am, is, or, why is it going to? E nisso é algo, e aqui está algo que você precisa aprender. Nem tudo é inglês, eu imagino que nem tudo em qualquer idioma, a gente tem que traduzir tudo ao pé da letra. Os idiomas são diferentes, tem as lógicas diferentes, então não vai ser igual ao português. Por exemplo, eu vou colocar aqui na tela uma frase, pra que você entenda o que eu quero dizer. Aqui, eu quero falar assim, que eu vou viajar. Então, vamos lá. I, eu. Eu quero usar o going to como futuro. Aí eu tenho que lembrar, eu não posso falar I going to. Eu preciso desse auxílio. Com o I vai ser o E. Então, fica, I am going to. E eu uso a ação, eu vou fazer o quê? Eu vou viajar? Travel. Eu vou dançar. I am going to dance. Eu vou nadar. I am going to swim. Eu vou dormir. I am going to sleep. Presta bem atenção, vamos agora traduzir essa frase. Perceba que I é eu. E essas três palavras, am going to, vão traduzir juntas uma coisa só, eu vou. Então, nesse caso do going to, não adianta você querer traduzir palavra por palavra que não vai dar certo. Só memorizo sim, tá? Am going to quer dizer que vou. Se fosse ela, por exemplo, she, como é que eu diria que ela vai viajar? She is going to travel. A mesma coisa na tradução. Então, she, ela, is going to, vai, travel, viajar. Sabe aquela expressão, aceita que dói menos? Tipo assim. Então, não adianta nada de querer ficar traduzindo, ah, porque o verbo to be, ele significa ser ou estar e não... Esquece. Falou de going to, tem que usar o auxílio do to be, que é am, is, or. Ponto final. Ele, junto com o going to, traduz vou, vai, vão. É isso aí, gente. Então, em inglês, você tem que adotar esse famoso ditado do aceita que dói menos, porque não vai adiantar querendo explicação para tudo na vida. Por exemplo, a famosa expressão de nada. Quando eu falo assim, thank you, aí você vai falar de nada. Como é que é? Você fala, you're welcome. Que se você for traduzir ao pé da letra, fica, você é bem-vindo. Aí, para você que não entende que não se pode traduzir tudo ao pé da letra, porque existem as expressões idiomáticas e elas não são traduzidas ao pé da letra, então você fica assim naquele parafuso, meu Deus, vou traduzir. Obrigada, você é bem-vindo. Não faz sentido, né? Então, você precisa aprender expressões idiomáticas que não são traduzíveis assim, numa sequência lógica para o nosso idioma, e tem em mente a expressão aceita que dói menos. E eu vou usar com você aqui uma figura de linguagem, presta bem atenção. Eu quero que você imagine um carro. Pensa aí no carro dos seus sonhos, um carro que você quer muito, tá? E o carro está escrito assim, going to. O nome do carro é going to. Se o seu carro for um Ferrari, você pode falar, olha a minha Ferrari, faz de conta que o nome do carro é going to. Olha o meu going to. E você entra no seu going to rumo ao futuro. E na hora que você liga o carro, não tem gasolina. Ou seja, você entrou no seu going to carrão rumo ao futuro e não consegue ir, prosseguir, porque não tem gasolina. Então, vamos fazer de conta que a gasolina é justamente o auxílio para esse carro andar rumo ao futuro. E a gasolina vai ser quem? O verbo to be. Então, quando você for escrever uma frase que indica futuro com going to, lembre assim, going to rumo ao futuro. Ele precisa da gasolina para andar, esse carro sem gasolina não anda. Ah, ele precisa do auxílio do verbo to be. E esses três camaradas, is going to, am going to, are going to, São três palavras, são, mas traduzem em uma coisa só. Vou, vai, vamos, vão. Então, o que você faz agora? Você vai pegar uma série de verbos. Vejar, amar, o que você quiser falar. Dançar, ficar em casa, dormir, estudar. E você vai treinar com todas as pessoas. Eu, tu, ele. E também treina com o nome de pessoas. Tanto faz eu falar. Ele vai jogar bola. Ou Christopher vai jogar bola. Aí você treina os dois, gente. Olha, não adianta você entender aqui e não praticar. Inclusive, eu aprendi um dia desse que nem todo mundo que entende aprende. Para você aprender, você precisa praticar o que você compreendeu. Então, vai lá no seu caderno. Escolhe, sei lá, pessoas do seu convívio para falar que elas vão. Elas vão ficar em casa. Eu vou ficar em casa. I am going to stay home. Vou ficar em casa. Susan vai ficar em casa. Susan is going to stay home. Nós vamos ficar em casa. We are going to stay home. E aí você faz uma série de frases para treinar a expressão going to, como futuro, que precisa dessa gasolina para poder caminhar. Então, é isso aí, gente. A gente se vê por aí, falando inglês e crescendo como pessoa. Até mais.